A cabeceira de responsabilidade do Laro de Jaguaruna estava prevista para ser finalizada esta semana. Mas o solo se moveu e agora é preciso remover o material existente e reforçar o estaqueamento. Com isso, a conclusão da cabeceira pertencente à Jaguaruna deve sofrer um atraso de até 60 dias. Com as alterações nos prazos, a data para a colocação do asfalto na estrutura também vai ser adiada, já que, segundo a empresa responsável, só é possível começar os trabalhos a partir do término de uma das cabeceiras. Procurada nesta manhã, a administração municipal não falou sobre o assunto. O prefeito de Jaguaruna, Luiz Arnaldo Nápoli, marcou uma entrevista coletiva para amanhã, às 4 horas da tarde, na Secretaria de Desenvolvimento Regional, para falar sobre o problema. Já no lado de Tubarão, os trabalhos de estaqueamento começaram ontem. Após isso, deve ser dado início à colocação do aterro. O serviço deve levar cerca de 30 dias, prazo em que vai estar pronta a cabeceira. A construção da ponte tinha um investimento previsto de R$ 1,5 milhão, sem a contrapartida das prefeituras. Mas, com o aditivo, já chega a R$ 1,7 milhão. A passagem vai ter 64 metros de comprimento e 9 de largura, com duas passarelas para pedestres. A estrutura, que agora não tem prazo de término definido, liga os municípios de Tubarão e Jaguaruna, e vai ser um importante acesso às praias da região.